Então, a dica que eu tenho para dar agora, continuando as nossas missões, nós estamos fazendo, estou fazendo vídeo de como concluir as missões mais rápido, então você consegue clicar até em duas missões, como eu cliquei agora, são duas novas missões para cozinhar pratos de legumes, né, 210, então eu vou, já colhi todos aqueles meus bolos que estavam ali, então eu vou colocar sempre os pratos mais rápidos, que pedem, né, só se tiver prato de segundos melhor ainda, mas tem que ser do que eles estão pedindo, se for de legumes, se for de carne, etc, aqui eles estão pedindo de legumes. Então, agora o próximo, a próxima missão seria para fazer festas, né, colher um número de valor em festa. Então, você sempre tem que colocar uma festa que você tem fácil, ela é mais fácil de você completar, sempre. Então, eu coloquei essa de oásis e ela é para preenchimento de fogões, né, então quando você completa todos os preenchimentos dos fogões, né, completa limpeza dos fogões, você reativa essa festa e você reativando essa festa, você vai fazendo novamente, então ele é mais fácil, você sempre tem que colocar quando pede qualquer missão que vai pedir de festa, se não for uma festa específica, né, se for qualquer tipo de festa, você sempre tem que dar prioridade às festas que você consegue encher mais rápido. Por exemplo, as festas de fogões, né, de fogões limpos, você consegue mais rápido, as festas que são de moedas da mesa, que você consegue encher também rápido com moedas da mesa, tem outras festas mais, mais, que você consegue também encher rápido. Você não vai colocar uma festa que é, ah, tantas celebridades, você não vai colocar esse tipo de festa, porque para a gente conseguir terminar as nossas missões, a gente tem que fazer de forma rápida, né, porque se precisar repetir novamente, se a gente não conseguir completar de primeira, se a gente tiver que repetir, a gente tem que ter, encher rápido para conseguir repetir num tempo que não perca a missão, entendeu? Então, isso daí eu tive que fazer, se eu não me engano, duas vezes, para conseguir completar. Então, eu consegui, eu fiz, consegui encher novamente por conta dos fogões, porque eu coloquei pratos rápidos e fiz novamente, aí eu consegui completar a minha missão. Vocês vão ver aí que eu vou conseguir completar a missão dos pratos. Esses, no caso, são os pratos de legumes, então eu sempre coloquei os pratos mais rápidos, então eu adiantei o vídeo para poder não ficar muito longo, tá? O vídeozinho é para uma dica, e as dicas têm que ser rápidas, porque senão o vídeo fica enjoativo. Nessa situação dos pratos, gente, não esqueça, você fazendo dessa forma, você não vai gastar seus molhos, e você também não vai gastar dinheiro para poder conseguir completar a missão, tá? E vocês podem reparar, o meu café, ele não é bonitinho, todo cheio de nhenhenhen, não. O meu café, ele é básico e é funcional, tá? Porque a finalidade é a gente conseguir passar nas missões, fazer as nossas metas, né? Lógico que a gente vai deixando bonitinho aos pouquinhos, né? Então, eu voltei no clube, tá ali, ó, consegui fazer os dois pratos, as duas missões eu consegui, agora eu vou ativar mais uma nova missão, porque agora, como eles atualizaram, então a gente, para obter, a gente gasta 5 mil de moeda amarela, de moedinha, né? E agora tem as outras missões, que seria a venda dos pratos, né? E uma festa, encher a caixa de bônus e limpar os fogões. Então, essas são as três missões que eu adquiri, e eu vou terminar essas três missões, para poder a gente, no próximo vídeo, eu vou mostrar as outras três missões concluídas. Tchau, tchau, tchau.